Pessoal, agora Chegou a hora de dar a primeira partida No golzinho Estou arremontando o motor Ficou só o filtro pra fora aqui Pra gente ver aqui Lembrando a vocês que eu ainda não terminei Ainda não, vou só dar a partida Tá faltando Como esse motor veio desmontado Tá faltando os parafusos daqui Desse suportinho Inclusive teve até quebrado esse suporte Tá faltando os parafusos dele O parafuso é lá Entendeu? Três parafusos curtinhos Três parafusos curtinhos Que não veio Não tá aqui Entendeu? Falta na latinha lá de baixo Esse purificador Né? E montar aqui E um outro detalhe Vou funcionar ele só um pouquinho pra vocês verem Porque isso aqui veio quebrado Tá vendo? Isso aqui veio quebrado Daqui Então funciona ele só um pouquinho As três litros de óleo já tá aí Já tudo apertado E faltando aquele para-barro daqui também Montar o para-barro E colocar o pneu Então chegou a hora da gente tá partindo Eu botei o água que deu aqui pra pôr E vou dar uma partidinha Funcionei ele um pouquinho Só e vou desligar E a bateria também vai reagir Né? Porque esses dias tudo parado Né? Sabe lá Se ela vai reagir Deixa eu ver se ele vai ligar a chave aqui Virei Ó Ligou a chave Dois de óleo ligou Bateria Funcionou a bomba Vamos lá Vamos inglês Já vou dar partida aqui no bicho Ih Antes de dar partida aqui Eu vou deixar um registro Deixar um registro aqui Que tem um recântico lá Ele tá sempre aqui E ele falou Diz que esse carro não ia funcionar não Falou assim Ah Você usou ferramenta pra pôr no ponto? Falei Não Eu tenho um oi Aí não pega não Ele falou Não pega não Agora vamos tirar a prova Ver se ele tá certo Calma Isso aí Tem que arrancar isso aí também? E a caixa Agora vai pôr onde? Aqui do lado? Não Deixar sem Sem caixa? Ah Ele vai ficar só com a água da rua Aí acabou a água Acabou É também não precisa de caixa Lá no Sojão não tem caixa Direto da rua Lá da rua E a água da rua direto É direto da rua ali direto? É importante pra nós Ah não Beleza Se falta água Falta comida Pessoal O golzinho Não tem tanta necessidade não Pessoal O golzinho Tá lá E nós vamos dar partida No bicho lá Aí vamos lá Velho não pode pensar Nem em cair também não Partido no bicho agora E aí pegou E vai ter que Arrumar esse radiador Aqui agora Vamos lá ver Vai ver agora Vamos lá ver Vamos lá ver Bom inglês A luz do óleo apagou A luz do óleo apagou Eu partido lá A luz do óleo apagou Vamos ver agora Vou mostrar lá dentro Pra vocês Acho que vocês não escutou O barulho não A luz do óleo apagou Parece que o bicho vai pegar Tá firmando Tá firmando Vamos lá Vamos inglês Funcionou Meio ruim Mas funcionou Ué mano Tá dando uns tiros Aqui Será que não é Os cabos Tá errado não Que esse cabo Veio tudo desmontado Será que eu Esses cabos Veio tudo desmontado Será que eu coloquei certo Aqui ó Tá aqui Um aqui em cima E o outro Tá embaixo Então parece Tá certo Tá certo Tá certo E de novo Eu troco esses dois De lugar Aqui pra ver Eu não tô lembrado Aqui Que jeito Que vai esses cabos Aqui Não acho Que vai esses dois Aqui não Já dando uns tirinhos ainda Tá dando uns tirinhos ainda Mano Tá dando uns tirinhos ainda Ó E agora lembrando Que não tem água Né meu inglês Não tem água Com a água Aqui Cadê a mangueira Aê Ó Ó Ó Loguei Deixa eu não dar só uma aceleradinha nele não Aê Ó Pessoal O bichão funcionou Agora é só arrumar o radiador aqui E montar o resto Vão inglês Fica pra você ver O funcionário do bicho Aê Aê Bichinho Aê Chamar o Agora o menino lá amanhã Que dá uma aceleradinha nele lá Pra você ver Chamar o mecânico amanhã Aê 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 O que que você achou Hã Não Não acendeu nada Só desliga Dá uma partidinha Que aí não tem Pôr tem que arrumar aqui o radiador E pode entregar pro homem E aí eu vou fazer um vídeo pequeno Aí dá uma partidinha aí Vai Aê Aê Meu inglês Fere só um pouquinho Eu só vou desligar aqui Um abraço pra vocês Fazer um vídeo pequeno aqui Com o Instagram Dá uma partidinha Aê Menino O bichão pegou o bão Então nós estamos com um problema Que isso aqui veio quebrado Isso aqui ó Ele veio quebrado Até com esse problema aqui agora Mas dá uma aceleradinha hein Aê Agora Vamos ter que arrumar o radiador E agora entregar pro homem Pessoal Então ficou assim Mas nós conseguimos O barulho O barulho era por causa Deu um barulhinho no começo lá Vou começar a explicar aqui Barulho no começo lá Era os tuchos carregando Tuchos novos Cabeçote novo Então eles vêm craclaclá Mas bateu Pegou lá na hora Você entendeu Bacana Só pra fazer um complemento aqui Que às vezes o pessoal Que me acompanha Não entende Então Todo o primeiro funcionamento Do motor É meio estranho Fica meio Meio estranho Estranho em que sentido Um barulho Porque tá tudo novo Não chegou a lubrificação Tucho vazio Enfim E solta uma fumaça Aí você percebe Uma fumaça ali Uma fumaça a mais Fumaça estranha ali É porque tá aquecendo Aquela fumaça Vai desaparecer Entendeu Então o pessoal Que me acompanha aqui Que verdadeiro Funcionou o motor Feio barulho Tá um barulho estranho Soltando fumaça Não Isso é normal Isso é normal De todos os motores De todos os motores Acontecer isso mesmo Entendeu Mas funcionou Bacana Beleza Ficou lindo Funcionamento Eu tô fazendo aqui Um complemento aqui Pra poder não ficar Muito vago Ah sim E o radiador dele O radiador dele Tava Quebrado Chegou aqui Quebrado O carro O carro Ficou lá E aí ele trouxe Só o motor desmontado Aquele dia que eu tava Começando a montar O motor lá Do Cumos do Paraná E aí o que que acontece Chegou Montei o motor Depois arrastou o carro Só que aí ele chegou Quebrado O mecânico foi tirar Acho que quebrou Não sei bem Quebrou o bico Do radiador Aí eu queria Funcionar ele Esquentar ele um pouquinho Pra O dono do carro Levar o carro Pra trocar o radiador Inclusive trocou O radiador Por 500 reais Pra trocar o radiador Então eu tive que fazer Ali uma gambiarra Mostrando que seja Fazendo uma gambiarra Ali do bico Pra poder ele funcionar Eu funcionar ele E ele conseguir levar Até na oficina do radiador Mas funcionou Bacana Ficou lindo Entendeu Então eu tô fazendo aqui Que não deu pra fazer Na hora Porque na hora Eles cabam a memória Do celular Cabam a bateria Não tem como fazer Chega um serviço Não tem como Você fazer O O O trem Como deve ser feito Entendeu Na hora Mas aí A gente Faz ali Meio correndo E tal E não faz o trem Não faz o vídeo Explicando direitinho Então esse motor aí Toda vez que ele funciona Tá tudo seco em cima Até chegar a lubrificação E tudo Ele equalizar Ele só Ele fica fazendo barulhinho E a questão da fumacinha Que sorta É porque Tá Tudo melado A gente mela Tudo óleo por dentro De óleo ali Nos pistão Nos anéis Escapamento Pega ali No escapamento Com a mão Às vezes melada De óleo E tanto solta Essa fumacinha Isso é normal Às vezes Fica até um dia Soltando fumaça Entendeu Isso não é de estranhar Não Aí no outro dia Que já sai a fumaça Deveria ter explicado Lá na hora Mas não deu Para explicar Lá na hora Lá na hora Lá na hora Amém. 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 Vai embora? É só passar aqui o negócio aqui e nós já vamos perigo. Amém. 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 Amém.